Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem tomas Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Já senti que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco em mim Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales E tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se corrompe Você sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco em mim Já não sei mais Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Preciso de ti Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Eu não sei mais